Fala aí galera, está começando mais um vídeo das nossas histórias! E mais um dia estamos aqui no Camping do Tamanduá, para quem está acompanhando a gente nessa saga aqui por Minas Gerais. Na verdade estamos viajando o Brasil, morando nesse carro já faz mais de 4 meses. E estamos aqui em Capitólio, região, São Batista do Glória, região que tem muitas cachoeiras. Agora tem um doguinho aqui ó. Sempre tem um doguinho né? E galera, aqui no nosso Camping, Camping do Tamanduá, tem uma cachoeira incrível que a gente vai estar visitando agora né amor? É, a gente fez o reconhecimento ontem, era mais final da tarde, o sol ainda não estava mais batendo no poço né? Cara, mas a cachoeira é sensacional e agora a gente vai fazer ela e vai filmar para vocês. E é praticamente uma cachoeira exclusiva tá gente? Pouca gente conhece essa cachoeira aqui na região, pouca gente mesmo. Então é a cachoeira do Tamanduá, aqui no Camping do Tamanduá, então bora lá! E a cachoeira galera, é... Ela leva mais ou menos uns... Eu acho que uns 10 minutos até chegar no rio. E acesso aqui pelo Camping mesmo, como eu já falei para vocês. E então chegando lá no rio você vai seguindo o curso do rio. Mas assim, é bom sempre ir com alguém que conhece pela primeira vez. Porque tem que passar por uns paredões, tipo meio que uma escaladinha assim sabe? Ele vai estar mostrando para vocês. Não é um acesso tão fácil, não é para qualquer pessoa. Porque se cair na água, cair em um poço mais fundo, então também vai ter que saber nadar. É, ou você vai com uma boa e vai pelo rio mesmo, nadando. Que eu acho que é até mais seguro, né? É, tem umas partes ali que seria talvez interessante, como a Tamandu falou então. E ir direto pelo rio mesmo. Mas tem umas partes muito fundas, né? É, não, é... São mais de 30 metros de profundidade. A fundura ali é incrível. Então tem que saber nadar ou vai com um colete de salva-vidas, né? Aham, vocês vão ver ali. Ele é uns paredões, é tipo, é um cânion na verdade. É um cânion mesmo. E o rio passa ali então no meio, né? Então a profundidade ali é bem fundo mesmo. E a gente como leva equipamentos, drones, celulares, tem que estar sempre com... Tomar muito cuidado, né? Nessas travessias ali pela água para não deixar o equipamento molhar. E galera, então vamos lá, vamos estar mostrando para vocês. E o lugar hoje o dia está incrível. Está um sol incrível. Agora são meio dia e meio, mais ou menos. A gente decidiu vir nesse horário porque o sol está bem em cima. Como é um cânion, ela vai estar pegando sol daí na água, né? Já almoçamos. Já almoçamos. Nós temos um lanchinho para fazer hoje à tarde. Hoje a intenção é aproveitar bastante o lugar, né? E galera, quem está chegando agora no nosso canal, tem vídeo todo dia, tá? De segunda a segunda. Não tem feriado nesse canal, não tem nada. É de segunda a segunda. E uma curiosidade sobre a trilha, a vegetação aqui é cerrado, tá? Essa região toda aqui. Então é uma vegetação bem baixa. Árvores bem diferentes do que a gente está acostumado a ver lá em Santa Catarina. É uma região mais seca com bastante pedra. E aqui pelo dia teve uma queimada não faz muito tempo. Tem bastante árvores pretas também. E então agora, logo, logo já estamos chegando lá no rio. Acho que já deu uns 10 minutinhos de caminhada. Mais uns 2, 3 estamos chegando no rio. Já dá para escutar um pouquinho da queda da água ali. E daí vou mostrar então a travessia pelas pedras. Vou mostrar até chegar no poço lá, que é um poço incrível mesmo. Mas antes disso já vou mostrar para vocês a água, que é uma água... Nossa, é incrível galera. Ela é transparente, mas como a pedra embaixo do rio é aquela quartzito, é o quartzito mais amarelinho, então a água parece que é... Nossa, dourada. É incrível. Inscreva-se. E depois de 15 minutinhos de caminhada, chegamos aqui no rio. Tem vários poços como esse maravilhosos para tomar banho já. A coloração, como o Ricardo falou, a coloração da água é meio dourada, né? Devido a água é cristalina, mas devido a pedras, é quarsito, né? Fica nessa cor, muito incrível. Agora a gente vai continuar o curso, vai seguir um pouquinho o rio, até chegar no nosso porto principal. E aqui chegou a parte que a gente falou antes para vocês, que ou vai pelo paredão aqui, faz tipo uma escalaminhada, né? E vai contornando as pedras, ou vai pelo poço nadando, ou de colete, né? Mas aqui já tem um poço incrível, muito bonito. E está pegando sombra ainda, ontem final da tarde parecia que estava pegando mais sol do que agora. Mas enfim, vamos esperar o sol baixar um pouquinho para ver se pega. Mas o lugar aqui é incrível. Mas o lugar aqui é incrível. Chegamos aqui, galera, olha só. Só não está pegando sol ainda aqui na água. A gente imaginou que já estaria pegando sol por causa do horário meio-dia, mas não. A montanha acaba tampando. Ele nasce aqui atrás, na verdade, né? Então ele vai pegar na água um pouco, só quando ele deitar mais. Então ontem a gente veio na hora certa, né? É, na verdade, eu vi. Era umas três horas, era ontem. É que lá na caixinha não estava pegando sol, que agora lá está pegando. Mas é que nesse poço aqui, coisa mais linda, não está pegando sol agora. Mas daqui a pouco deve pegar então. Mas vamos ficar aqui, aproveitar. Vamos levantar o drone. Hoje temos o nosso snorkeling. Foi obrigado a entrar na água já porque eu perdi o meu chinelo. Perdeu o chinelinho na água. Ela caiu de bunda na água. O saco de tanque estava aberto. Não sei por que tempo no saco de tanque não é para fechá-lo, but... Mas não molhou. Mas não molhou. Só um pouquinho. E a Thammy ainda está lá na pé da caixona fazendo umas filmagens, botando umas fotos com a GoPro. Mas galera, aqui água limpa. E aqui é muito, mas muito, muito fundo mesmo. A gente está com o snorkeling. A gente mergulhou. Então só para... Aí abre a visão, né? Consegue ver muito bem. Lá onde é que tem rola de adonipedre, então a água fica mais clarinha. Mas aqui, cara, dá para ver o fundo. E é muito fundo mesmo, cara. E agora estou pegando um pouquinho de sol. Vou levantar o drone e vou mostrar por cima aí para vocês. E agora estou pegando um pouquinho de sol. E agora estou pegando um pouquinho de sol. E agora estou pegando um pouquinho de sol. Amém. E eu espero que, pelas imagens aéreas, imagens da GoPro, tenha, sei lá, ter tido, assim, um... Uma noção de um pouquinho, né, do que era esse lugar, porque é fantástico. A gente ficou a tarde toda, agora já estão quase 4 horas, a tarde, a gente chegou meio-dia e meia, eu acho que era, né? Era, aí foi aí. Então, aproveitamos bastante sozinhos, só nós dois, aqui nesse paraíso. Não veio ninguém, ninguém, ninguém. Então, a cachoeira, realmente, é quase exclusiva pro pessoal do campo, então... É pouca gente conhece, o acesso dela é pelo rio, ou ali, na verdade, é pelo camping o acesso, né? É, o acesso é mais fácil, né? É. E é incrível, tá, gente? Mas vale muito a pena. A gente ficou encantado. Ainda tá pegando sol aqui, ó, pra vocês verem, ó. Cara, não tem... é incrível, tá? Show de bola. Meu Deus, olha, como eu também tava conversando, acho, com o pessoal ali do Instagram, a gente não imaginava que a região de Capitólio, é... Aqui é São João Batista do Glória, mas o pessoal fala, como se fosse tudo Capitólio, né? Tivesse tanto lugar bonito. Porque, assim, a maioria do pessoal faz o quê? Geralmente é o passeio... eles fazem o passeio de lancha, né? É que é muito bonito também, vale a pena, claro, né? Mas, assim, é muito mais. É pouco o que a gente vê, né? Então, meu, a gente ficou surpreso mesmo. A gente adora uma cachoeira, nossa. Muito legal. E agora a gente vai retornar, vamos fazer um cafezinho pra gente tomar, né? Tomou com fome. Que deu, imagina, a gente ficou a tarde toda na água, praticamente, né? Então, assim, uma dica, tá, galera? Essa aí é uma dica exclusiva. Se ficar aqui no Campitamanduá, tem acesso livre pra cachoeira, tá? Só vai pagar o valor do Campitamanduá e a cachoeira tá inclusa, pode passar o dia aqui, tranquilo. Exatamente. E, assim, é legal se você tiver snoker ou óculos de mergulho. Ah, é verdade. Traz também, porque vale muito a pena ver como é que é realmente essa formação de pedra aqui embaixo da cachoeira, é um lagedão. É, muito fuso. Muito show, não dá pra ter perspectiva, assim, só com o olho aberto, né? Com o snoker tu consegue ver mais. Aham, e, assim, quando a gente mergulhou, só contar um pouco, né? Quando a Tami mergulhou primeiro, meu, ela faz, ela volta, meu Deus, mergulha pra ver como é que é. Porque, cara, é uma laje de pedra retinha, assim, ó, perfeita. Branquinha. Branquinha, cara. Pela GoPro vai dar pra ter noção. O fundo ali, ó, ela vai, tipo assim, é da... A gente mergulhou contra a cachoeira, então, assim, tem a queda d'água e a descida daquele lagedão de pedra. Cara, é incrível. Tem umas partes bem fundas aqui que não dá pra ver o fundo. Não dá pra ver o fundo. E é isso aí, galera, então agora eu vou retornar lá pro campi, tomar o nosso cafezão. E é isso aí. Ó, galera, e chegamos no campi novamente. Olha só, aqui, aproveitar já pra mostrar pra vocês. Aqui fica o banheiro masculino, feminino, e aqui o masculino, masculino eu posso entrar, claro, né? Aqui fica uma cozinha comunitária também. Bem, bem ajeitada, tem fogão, tem pia, tem de tudo. Aqui, ó, acender um pouquinho a luz. Olha aí, ó, tudo certinho, chuveirinho quente, chuveiro bom pra caramba. E lá a gente acampou, ó, a gente tá direto lá, ó, lá naquele cantinho. E o espaço aqui é muito grande, tá? E também eles têm arroz aqui pra locação. E aqui na frente tem, aqui é a parte de trás, tá? Mas tem a parte da frente que é uma lanchonete, também vende alguns petiscos, bebidas. E a área aqui é bem grande e dá um pôr-do-sol incrível pra esse lado. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês também. Primeiro vamos fazer o nosso cafezinho. Olha, como eu falei, o pôr-sol vai acontecer aqui daqui a pouco. Solta um pouquinho alto ainda. E olha só, galera, pra quem não sabe, então, quem caiu de paraquedas nesse vídeo. Esse é o nosso carro, uma Suzuki Gravitara 2010. A gente tem barraca de teto, é um todo lateral. Lá atrás a gente tem uma mobília. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês, bem rápido. Aí tem geladeira, tem fogão. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem armário aqui atrás. Um gavetão. Aqui fica o fogão. Tem tour completo aí no canal, tá? Se quiser dar uma olhadinha também. E a gente também dorme dentro do carro, tá? Aqui tem uns colchões que a gente joga um pro lado do outro aqui. Tem uma extensão lá na frente e também vira uma cama aqui dentro. Agora vamos preparar o nosso café. E agora vamos fazer o nosso cafezinho da tarde. Vai rolar uma tapioca com um doce de leite e um cafezinho. E ficou pronto, galera. Dá uma espiadinha esse aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera. Quem gostou desse vídeo, então vai deixando o like, compartilha com os amigos. Amanhã a gente vai visitar uma outra cachoeira incrível. Cachoeira da Capivara. E depois vamos seguir nosso destino ali pra Serra da Canastra. Delfinópolis. Vamos lá pra São Roque. Experimentar mais queijos da Canastra, né amor? Meu Deus, delícia. Delícia. Comi o queijo tão gostoso. O nosso já tá acabando. É verdade. Então, galera. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. E não deixe de acompanhar as nossas histórias. Tem vídeo todo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto